Essa aqui é a semente da palmeira rabo de raposa Então é uma palmeira muito linda E vale a pena você se exemplar dessa linda palmeira Ela foi tirada recentemente E agora ela está secando aqui Para poder armazenar ela Porque ela não pode guardar ela molhada Você tem que guardar ela sempre seca Então essa aqui é a palmeira rabo de raposa Muito linda e maravilhosa E vale a pena também você ter o exemplo dessa linda palmeira Um forte abraço Fica com Deus e que Deus abençoe